Você ai que sempre imaginou Surgical TS de um lado Surgical Goblin do outro Esse enfrentamento ao vivo Numa grande competição Quem será que ganharia? Você vai saber tudo isso Daí hoje aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, galera o seguinte Voltamos, um vídeo muito Legal, pra quem não tá acompanhando Ontem rolou aí a primeira etapa Do grande torneio No Tilt Special Edition Com times E é o primeiro jogo dos brasileiros Da PEN, a PEN que é o único time brasileiro Jogando, foi contra a Team Liquid A PEN, pra quem não sabe, agora já tem De novo de volta, o jogador Surgical TS no time Tem também Lucky Dubbs, Coca RX e o Renan Cava Treinados pelo Alan Franzotti Mas o melhor de tudo isso é que jogou Contra a Liquid, e no primeiro Embate, num rei da mesa O Surgical TS foi o primeiro Jogador escolhido pela PEN pra poder Jogar contra os jogadores Da Liquid E pra surpresa de todas Surgical TS Limpou, lavou a alma Derrubou todo mundo Da Team Liquid Quer saber como é que foi isso? Ele ganhou do Surgical Goblin Ganhou do Canário Ganhou de todo mundo Da Team Liquid Dá um ligue como foi isso E já comenta aí Hashtag Surgical Mito Tamo junto E bora pro vídeo Vamos lá, vamos começar então Com o Surgical TS E Canário, Decão E tá aí escalados Dois times, Decão Canário Surgical Goblin E Diego B Já pra PEN Temos Surgical TS Coca e Lucky Dubs Por último Ó, o time da Liquid A gente não tem surpresa alguma A questão do Diego B Ficar por último A gente já viu Era a estratégia da Liquid Sempre foi Canário primeiro Surgical Goblin em segundo E se precisar o Diego B Sempre foi isso Pra rei da mesa Agora pra PEN Surgical TS em primeiro Coca em segundo Lucky Dubs Os três não eram da PEN na última Então é novidade de qualquer forma E o Renan aparece no próximo segmento Sete de rei da mesa Vamo lá então Já tivemos um bom avanço do Canário Já desceu a vida daquela torre da Surgical Pra 1851 Vamo ver O Surgical ainda tá pra revelar A sua condição de vitória Pode bem ser Um cemitério também, Bruno? O Surgical O Surgical pode ser um cemitério sim Pode ser um cemitério também Vamo ver Botou venenão? É, tem veneno Já ajuda também Com essa ideia também Vamo ver Muito provavelmente é também Galera Mandem no chat aí No chat aí do Decão No chat aqui também Hashtag Golpen Vamo fazer a força Pra eles sentirem a pressão Brasil Vocês acham que é a última carta Do Surgical Se vocês concordam Que é o cemitério Espero que sim Porque já revelou Exatamente Exatamente Vamo ver quem vai levar melhor Por enquanto ali Tá disputado Uma pequena vantagem ali Pro Canário nesse momento Vamo ver ali Dois decks de cemitério Vamo ver Saiu, boa Acabou Acabou como é Cavaleiro Conseguiu dar Fazer ele de tonto Ali no meio Pra lá e pra cá E conseguiu acabar com ele Show demais Show demais Bom Duas cabanas Colocadas na arena Pega na torre Pega no bebê dragão Pega também na cabana O cemitério é utilizado Por parte do Canário E a defesa Sendo feita com as arqueirinhas Lá de trás Exatamente Exatamente Muito bom Chegando junto Valeu Vai que vai Vamo lá Vamo ver quem vai levar melhor Por enquanto Tá complicado ali Pro Surgical TS Mas ele se vira bem Começando a colocar As cabanas ali Em campo Essa cabana do Canário Tá com bastante vida Não foi alvejada Por nenhum Veneno ainda O cemitério vai Funcionando aí Por parte do Surgical TS Muito Olha o Mega Servo Quase 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 E olha A galera no chat Falando que a versão do Canário É muito mais counter Mas o Surgical Tá conseguindo Fazer rodar rápido E pode aproveitar De repente Num momento de elixir 3 De repente fazer mais combos Não sei Duas cabanas ali Pro Surgical TS Aliás Vamo não É um confronto Com o tipo Exatamente E olha Olha que engraçado Se o Canário ganhar agora Teremos o confronto Que a galera queria Surgical Surgical E Olha Teremos Que isso Teremos Surgical TS Derruba o Canário Você quase me confunde aí O Canário ganha Você tinha falado É eu não lembro Se eu falei isso Mas se eu falei Tava errado Finalmente Não Mas da CRL O West Finalmente Finalmente Que doideira Que doideira Agora é a hora Surgical contra Surgical E tá aí na tela pra vocês Surgical TS E Canário Os decks Olha O Surgical TS Eliminou o Canário Deco Não é fraco não Jamais E vale lembrar Que o Surgical TS Jogou a CRL E o West Também Foi pra Liquid Voltou pra Penha Exatamente Vamos lá Vamos lá Que o negócio tá bom Pro Brasil O negócio tá bom Já levamos o primeiro Vamos que vamos Surgical podia levar O time todo Que era meio que Uma lavada de alma Deco Seria pra falar Rapaziada Vocês fizeram Caquinha Vamos todos Mandaram Hashtag Golpen Manda no chat Aí Hashtag Golpen Agora Galera Vamos lá Brasil Mandaram Essa torcida Rapaziada Bora mandar Energia Pro Brasil Porque Agora é hora Tem partido Na tela Vamos lá Agora que agora é hora Surge QTS Surge Q Goblin Surge Surge Meu Deus do céu Que partida Tá maluco Tá maluco Que jogo é esse Meus amigos Surge QTS Surge Q Goblin Vai aí pra vocês Um jogo Esperado por muitos Esperado Demais Já tem o Joilson Mandando 50 estrelas Bora TS Muito obrigado Bora mandar torcida Tem porcos contra porcos Exatamente Já tem porquitos ali Vamos ver como vai ser Olha a loucura Que vai ser esse jogo Quem vai levar a melhor Quem vai levar a melhor Já vem ali as arqueiras O Surge Q Goblin tomou muito dano Ali naquela torre da direita Vamos ver se O Surge QTS mantém Essa mesma vantagem Durante toda a partida Porque O Meca Cavaleiro Vai complicar demais A vida dos porcos Ali do Surge QTS Se ele mandar tudo junto Exatamente Exatamente Complica bastante Então Provavelmente vai ter que Dividir pra fugir Dos porcos Ou tentar Fazer a rotação mudar De forma que é mais difícil De forma que ele não tenha Na mão Mas vamos lá Vamos todo mundo torcer Todo mundo Hashtag Golpei no chat Já tem ali A máquina voadora Do mesmo lado Daquela cabana De Goblin A vantagem permanece Ali na torre da direita Pro Surge QTS Vai dividir Os morceguinhos E as arqueiras Já estão ali na defesa É ele tentou dividir Mas já veio ali a cabana O que fez juntar tudo de novo Mas tá aí Tentou dar o dano Vai conseguindo ali agora Bater bastante Até não usou o Meca Cavaleiro Deu muito melhor Pro Surge QTS Agora ele percebeu Que Pode funcionar Ali no Surge QTS Não teria elixir Pra mandar o Meca Cavaleiro É a questão da rotação Olha a mini peca Mateu Que isso Que isso Que isso Aquela torre da direita E agora Olha o dano Já tá com a partida Um pouco melhor ali pra ele O Surge QTS Tem que segurar ali Aquele combo Segurou o porquinho Não caiu a torre Isso é muito bom Olha o Surge QTS Vai ter que decidir agora Será que ele vai Pro avanço Vai fazer pressão Exatamente Vamos ver se ele Vai querer defender Aquela torre da direita Exatamente Essa é a hora Tem Mega Cavaleiro na tela Vamos Brasil Vamos Surge QTS Brasil Acho que aquela torre da direita Vai cair Vai cair Vai cair Exatamente O Surge QTS Vai perder sua torre da esquerda Também Perdeu Tá um a um Ali é da direita Mas essa torre aqui Tá pra cair A vitória da PEN Tá garantida Meu amigo Só não pode tomar Três coroas Tá ali Máquinas isoladoras Batendo Terremoto aparecendo E Surge É isso Ali da equipe da Tirito Surge QTS O cara da PEN O cara do Brasil Derrubando O Surge QT Surge QGOGOBLIN Brasil 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 1 a 0 Uma vitória de garantia O primeiro set Exatamente Só falta o Diego B agora Só falta o Diego B O Surge QTS Limpando a mesa Deca Limpando a mesa Que doideira É que você falou 1 a 0 do que Tá muito doido Tá aí na tela Pra vocês Os decks Utilizados ali Pelo Surge QGOGOBLIN Pelo Surge QTS Pra quem queria ver O combo O combo não O jogo de Surge QGOGOBLIN Surge QTS Odeco Eu diria que venceu O melhor Surge Q Olha É uma pergunta Que a gente tá Há anos né Tentando responder E tá aí Tá aí garantido Mas não acabou por aqui não Né Bruno Não Ainda não Só que tem que vencer Mais um Pra garantir O primeiro set Tem muito mais partida De PEN Contra Team Liquid Aqui ainda Exatamente Vamos começar O terceiro jogo Do Surge QTS O Surge QTS Já limpou O Canário Ganhando o Canário Ganhando o Surge QGOGOBLIN E agora vai Contra O Diego B Que já deixou passar Um corredor Declão Já conseguiu um bom dano Ali na torre da esquerda O Surge QGOGOBLIN Opa O Surge QTS O Goblin já foi O Goblin já foi Um deckzão De corredor Com terremoto Que pode ser muito Muito forte Muito forte Vamos ver o que vai acontecer Agora né Porque Surge QTS Pode limpar a mesa E olha Seria uma revanche Absurda Pro Surge Q Já vemos ali Mago de Gelo Contra Mago de Gelo Chegando ali Por trás também Aquele bebê dragão A torre tá focada No mago ali Do Surge Q E o bebê dragão Vai passar ali O rio Vai ser ovejado Pela torre também Exatamente E olha Aô rapaziada Aô Meu Deus do céu Que loucura Vamos que vamos É o jogo do Brasil Em Pen contra Liquid A vingança De Surge QTS Já vemos Agora mais Uma tentativa De chegar Naquela torre da esquerda Terremoto Ativando mais dano A vantagem Permanece Pro Surge Mas não por muito É isso aí galera Vamos no chat Vamos mandando aí Hashtag Golpen Hashtag Gol Surge Pra gente botar Aquela moral Pro Surge QTS É Brasil Já temos ali Mais um avanço De bebê dragão Contra Mago de Gelo O bebê dragão Tem por parte Do brasileiro Exatamente O Decal O que você tá achando Cara Tá bom pro Surge Com essa combinação Dex Em questão de Dex Acredito que sim Mas acabou de ver Que não Bruno Porque o Mago de Gelo Com certeza vai ter Um tornado também O que vai Dificultar muito A passagem Do Do corredor Exatamente Pode complicar um pouco Vamos ver Vamos ver o que aconteceu ali Agora é a hora Vamos ver quem vai levar Melhor Ele e o Steve Versus 2 Decal Chegando ali O goblenzinho Pra tentar bater Naquela torre da esquerda Sobrou Ainda naquela Torre bomba Colocada O Surge O UTS Não tem nenhum veneno Pra parar ali O cemitério Mas as outras Tropas de apoio Dele Dão muito Recado Pode ajudar Pode ajudar bastante Ele tem ali O esqueletão Que é muito forte Também pra poder Parar tudo Que vier De combo Quem sabe Um combo Com o príncipe Das trevas Tem que ficar de olho Vamos ver Eu acho que É aquilo O cemitério Dá o dano rápido E é mortal Então tem que ficar de olho O Surge Não pode vacilar Não Torre bomba Colocada ali Numa ótima posição Já vai segurar O que vem ali na ponte Pode segurar também O que pode vir De dano De um possível cemitério E vai somando tropa ali O Diego B Exatamente O Diego B vai juntando tropas E a torre de bomba Também é mais uma carta Que pode ajudar Contra o cemitério Dependendo da posição Ela pode ajudar Os danos que vierem Mais pra frente O complicado é isso aí O corredor tem que passar Pode ser um momento interessante Mas mesmo assim O corredor mesmo Com a ajuda do terremoto Tá difícil de passar Do mago de gelo Mas o Surgical Entrou numa rotação Que ajuda pra ele também Ele vai conseguindo segurar E o dano vai sendo dado Mesmo que não seja com o corredor Com o terremoto Ele bate um pouco lá também Finalmente o cemitério É utilizado ali Por parte do Diego B Os goblenzinhos já estão ali Na conta Tudo bem O dano desse cemitério Fica um dano 360 Exatamente Vamos ver o que vai acontecer lá Baixou bastante 1300 Deu bastante dano Vamos ver o que acontece Mais um terremoto lá Vamos que vamos Vamos Brasil Decaão É ganha um valor né Vai ganhando Vai juntando um valor ali Vamos ver o que vai acontecer Mas olha Jogaço hein Decaão Jogaço Tá bem mais pegado Inclusive pro Surgical Não tá fácil não Passou Decaão Nossa Nossa Tem tornado Dos lados Corredor não bate novamente Não bate É vem ali com o combo Tá dando certo pro Surgical A rotação A questão é que daqui a pouco Vai ter que começar a rodar As magias pra caramba O Diego B O cemitério e o veneno Senão vai perder o jogo Então ele vai ter que ir pro tudo ou nada Olha só o corredor Tá com bastante vida ainda Pode ser que ele chegue Não vai ser Com o cemitério pra cima Da torre da esquerda Já acabou Já foi o Poxa acabou a cabana Olha lá Vem o corredor Vamos ver se passa Será que passa? Se passar é GG Decaão E o Mago Diego Chegou muito perto Opa Opa Nossa Que isso Uma cabana Que eu não sei Da onde ele tirou Essa cabana Na última hora No último momento Ele conseguiu Vamos Surgical Pra fechar É agora Decaão Não quis saber de empate não Surgical TS Todo mundo Levou todo mundo Lavou a alma Lavou a alma Perfeito Surgical TS Nesse jogo Decaão Ele era da Liquid Ele não jogou Uma partida pela Liquid Lavou a alma O Surgical TS É isso galera Olha que loucura O que o Surgical fez O que o Surgical fez É absurdo Ele limpou O time Campeão Mundial De Clash Royale De uma forma absurda Surgical TS Jogando o fino Do fino E tem muito mais Todos os finais de semana Sábado e domingo Às 2 horas da tarde Aqui no Brasil Você tem toda a cobertura Ao vivo Desse grande torneio No meu canal E no canal do Deco Então fique ligado Canal da Twitch Do Bruno Clash E canal do Facebook Do Deco Ao vivo Pra vocês E é claro Aqui no canal Vocês vão ver O resumo Ou compacto De alguns dos jogos Mais emocionantes Desse torneio Tamo junto galera Quem viu até aqui Comenta aí Hashtag Batata E é isso Um abraço a todos Não esquece de se inscrever No canal Deixar aquele like Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui Ouvi dizer Que quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É Só boato Inscreva-se 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 Inscreva-se